E aí, gente! Salve, salve! Olha, hoje eu tô fazendo uma gravação informal assim, porque minha mãe saiu do médico faz pouco tempo, ainda tô cansada, não só o corpo com a mente, mas assisti uns filmes e eu quero dar dicas pra vocês, não só de filmes, também sobre outras coisas. Então, pegue papel, lápis, venham correndo, tá? E eu já já volto pra continuar a conversar com vocês, tá bom? Um beijinho. Daqui a pouco, hein? Tô esperando, hein? Tchau! Voltando. Pegaram papel e caneta? Então, vamos lá. Eu assisti a um filme chamado Titã. Titã. É o seguinte, o governo resolve pegar soldados e, para ver os mais resistentes, transformá-los pra mandar pra um outro planeta, porque o planeta Terra está acabando. Só que, nessas experiências, eles misturam espécies em DNA humano. Então, começam a acontecer várias coisas e é um filme de ficção muito bom, tá? De Titã. Tem no Netflix, tem no YouTube, tem naqueles apps grátis no Play Store, tá bom? Outra, que eu gostei muito. Red Garton no Oeste. Seguinte, imagina um pai de família, né? Tem o filho, a filha, né? E aí, de repente, é atacado, o filho morre, sequestra a filha e ele se vê numa enroscada, porque ele vai ter que pegar em armas. Ele tinha prometido nunca mais pegar em armas, né? E... pegou. Pra acidentar, salvar a filha. E é muito bom. Quem gosta de Bang Bang, como eu... Aliás, eu gosto de todos os filmes, eu gosto demais de terror, mas eu gosto de Bang Bang. Ainda mais os antigos, de preto e branco, com o John N. Se vocês não sabem quem foi o John N, procuram. Procurem. Rota de Fuga, com o Silvestre Stallone, tá? Ele é... Rai, né? Não esquece de falar Rai, sei lá. Tem um novo negócio, uma força de segurança de aluguel especializada de tirar presos da cadeia. Só que um membro da equipe dele é preso. E tudo começa a rolar e é muito bom o filme do início ao fim. Rota de Fuga, tá, gente? Não esqueça. Rota de Fuga. Revolte. Após uma invasão alienígena devastadora, um soldado americano e um assistente humanitarista... Gente, não vou ajeitar, não. Um humanitarista francesa trabalham juntos para tentar encontrar refúgio no interior do Quênia. É muito bom essa ficção científica, entenderam? Ele é um soldado, foi lá lutar com os invasores e ele acaba acordando num lugar e tem essa mulher que é médica, né? E os dois tentam chegar no Quênia, no meio do Quênia, para tentar ajuda, para sair daquela enrascada toda onde eles estavam, né? Muito bom, um bom filme de ficção, tá? Assistam. Vou deixar escrito aqui embaixo os filmes sem problema nenhum. Próxima parada, Apocalipse. Gente, é o seguinte. Um cara se apaixona por uma mulher, só que ela é filha de negros e o pai e a mãe, mas o pai não consegue entender. Então, a filha descobre que está grávida. Então, seu namorado, futuro marido, ele foi para outra cidade encontrar com o pai da menina e a mãe para pedir ela em casamento. Só que não deu certo muita conversa, porque mesmo ele estando namorando há cinco anos com a filha, ele não deu certo. E nesse meio tempo acontece o Apocalipse. Então, vai... Acontece que ele tenta de qualquer jeito chegar perto da mulher dele, inclusive o pai da menina também vai. E é muito bonito a relação dos dois no meio do caminho. E é muito bom também esse filme, tá? Eu até chorei um pouquinho, sabe? Tá? Meu Pequeno Demônio. Cara, esse filme é hilário. O cara se apaixona por uma mulher. E essa mulher tem um filho que é antiado dele. Só que esse filho, ele foi concebido, vamos dizer assim, no ritual satânico. Então, ele é realmente um pequeno demônio. Só que ele... A mãe dele casou três, quatro vezes, nunca deu certo. Nesse casamento, o rapaz gostou e começou a amar. E um dia ele começou até a matá-lo, né? Porque ele ia destruir o mundo, né? Através do corpo dele, papapá, papapá. E ele leva pra passar e começa uma relação de pai e filho. Pai enteado, né? E é muito legal. É bom... É pra família toda, tá, gente? Muito bom. E outra, em busca do baile. É sobre uma menina que é o seguinte. Ela tudo, ela aposta no... Como tem muita gente? Ela aposta... Olha, gente, eu vou na festa. Eu vou com esse brinco ou eu vou com outro brinco? Eu vou com esse cabelo ou com esse cordão? O que vocês... Ah, deixa sua resposta no direct. E sei o quê. Então, nesse dia, ela se dá mal porque ela comprou um cordão muito bonito, pensando que era bijuteria, numa casa de penhor e não era. E nisso, entre a ação, entre a ação a policial e o bandido querendo te recuperar por lá. Já viu que não deu, não deu boa coisa, né? Já viram, né? Então, pronto. Eu falei um pouquinho dos filmes que eu assisti. Eu tô tentando assistir, mas é... Eu vi as viúvas que eu não tinha visto, né? E eu tô tentando assistir outros filmes. Mas eu quero falar sobre aqui, gente. Olha só. Mudando de assunto, tá? Eu adoro perfumes. Vou começar a falar de novo sobre perfumes. Eu sei que tem muita gente que não gosta de perfumes, mas eu gosto. Lógico, né? Adoro. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas devemos respeitar a opinião dos outros, como que os outros são, sem julgar. Por exemplo, cara, meu cabelo, eu já tive cabelo até a cintura. Não faz minha cabeça mais. Eu tô com 51 anos, eu tô velha. Lógico, gente. Tô envelhecendo. Eu uso cabelo curto, pix, pra mim é muito melhor. Porque dá pra fazer até aquele... E eu tô pensando em passar até a máquina 1 ou 2 futuramente. E mudar realmente o meu cabelo, a cor do cabelo. Porque eu não consigo ficar muito tempo com uma cor de cabelo. Porque eu já tive cabelo azul, roxo, couro, ruivo e assim vai. Marçala e tudo. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui. Então, chegam pra mim e falam assim. Pô, você tá com o cara, você tá com o corte de homem. Falei, é, que bom. Eu gosto. Eu gosto, gente. É minha opção. Ah, Carla, você só anda de calçadinha, de camiseta. É minha opção. Ah, você é feminina, mas não é tão feminina. Gente, só porque eu não ando de salto alto, só porque eu não ando de vestido 24 horas, não quer dizer que eu não sou feminina. Eu não sou delicada. Só que eu tenho uma visão do mundo totalmente diferente de todo mundo. Então, eu acho que é o seguinte. O que prevalece é o que eu sinto, o meu amor próprio. Entendeu? Eu me amo. Quando eu olho pro espelho, assim, eu me olho e falo assim. Pô, tá bonito esse corte. Eu não podia cortar mais um pouquinho. Inclusive, vou cortar aqui amanhã. Eu tenho que passar a máquina aqui amanhã. E eu adorei esse corte. Eu sempre gosto de cortar cabelo curto. Vou continuar quando eu tô cortando cabelo curto. Na minha família, falam. Você tinha um cabelo maravilhoso. Mas acontece que as pessoas mudam, crescem. E eu tô nessa fase de cabelinho curtinho. E tô me sentindo linda e poderosa. Então, da vez de vocês ficarem julgando as pessoas só pela... Ah, porque ela tem cabelo curto. Ah, porque ela raspa a cabeça. Ah, gente, para com isso. Vamos cuidar de outra coisa. Gente, tá acontecendo tanta coisa aí fora. No nosso país, tá uma crise braba. Eu fui no mercado quase... Eu levantei as mãos para assalto. Então, eu tenho uma filha. Tá, gente? Eu tenho uma filha de 13 anos. Maravilhosa. E eu fico preocupadíssima. O que que tá acontecendo? O que que vai acontecer? Né? Acho que eu não sou apenas eu. Acho que várias pessoas também fazem essa mesma pergunta. Então, meus amores, é muito importante vocês lerem jornal, assistir canais no YouTube a favor, contra, e se inteirar que nós temos direitos e deveres. Sim, temos. E o responsável que o nosso país também tem seus direitos e deveres, deveres como presidente da república. Não tô falando mal dele, do presidente Bolsonaro, não tô falando nada. Só tô dizendo que a gente tem que ter... Porque só falo da reforma até agora, nada de segurança. Aqui no Rio tá uma loucura. E vocês sabem muito, quem mora no Rio sabe. Tá? Então, tá uma loucura geral. E por aqui eu fico. No próximo vídeo eu vou mostrar uns perfumes que eu ganhei da minha segunda mãe, que é a Dona Dalva, tá? Quero mandar um beijinho especial pro Miguel, pra Amandio, tá bom? Pra Luna, cheirando bem que é mal que tem. E o Submelo, gente. E eu esqueci o resto, pessoal. Deixa eu te falar. Se vocês moram em Copacabana e precisam, assim... Eu, como eu sou vaidosa, eu adoro um cordãozinho, um brinquinho, tá? Dá pra notar, né? Pois é. Eu vou sempre na Galeria Ritz. Todo mundo sabe onde é essa Galeria Ritz em Copacabana, tá? Eu vou dar endereço assim mesmo. Fica na 610, loja 13, seu Miguel. Ele é o vice, tá? Ele conserta cordãozinho de prata, brinco. Eu não tô fazendo propaganda e vou ganhar dinheiro dele, não, tá? Eu tô fazendo porque eu quero. Porque ele trabalha muito bem. Se você quiser fazer uma joia, confeccionar uma joia de prata ou outra coisa, ele faz igualzinho. Eu fiquei admiradíssima. Eu vou mostrar pra você um anel que eu amei. Pera aí, gente. Olha, esse azul. Dá pra vocês verem? Então, quem mora em Copacabana e quiser passar na Galeria Ritz, seu Miguel, tá? Precisa falar que fui eu, não. E agora eu tô feliz que minha mãe tá em casa. Graças a Deus acabou a agonia de ficar no hospital. E agora bola pra frente. Eu vou assistir mais filmes, tá? Ah, gente. Eu vi a morte da Parabéns 2. Saiu do cinema. Assistam. Muito, muito, muito bom. Tô assistindo o Carnaval. Acho que eu falei da última vez. Nem lembro, mas tô falando de novo. E outro filme que eu assisti muito bom. Muito bom. Foi o Robin Hood. Assisti no aplicativo gratuito. É, dá aquelas paradas, mas dá pra continuar. Eu vou botar depois... Eu vou pegar alguns aplicativos que é legal. Porque você pode abaixar aqui. Você pode ver o filme. Lógico, você tem que passar depois o... Pra ver se tem vírus ou não, né? Você assiste o filme, passa o vírus, antivírus. E dá limpeza no celular. E pode assistir com toda a calma. Tá bom? E tem um filme passando no cinema chamado Nós. É tipo, mais ou menos, que o filme corra. Não sei se vocês assistiram. Mas é muito bom, tá? Então, eu fico por aqui. Tchau, tchau. Eu desejo pra vocês muita paz, luz, harmonia, amor e fé em Deus. E fé em vocês. Se você não tiver isso, nada. E eu não deixo que ninguém derrubem vocês. Tá? Nem com palavras, nem com atos, assim. Não deixem... Ah, você é go... Gente, vocês têm que se amar a si mesmo, tá bom? Dica de uma mulher que já chegou no limite e que fala um tanto assim. Tá? Tchau, gente. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.